Olá pessoal, mais um vídeo para vocês para mostrar como é que faz a medição de pressão utilizando esse aparelho eletrônico uma coisa que eu normalmente faço como dica esse aparelho é a pilha eu normalmente só coloco a pilha quando eu vou utilizá-la para evitar descarregar a pilha eu normalmente coloco somente depois quando eu for utilizá-la então já coloquei a pilha e vamos agora ao próximo passo então aqui está a abraçadeira que é para medir coloquei a etiqueta aqui para não mostrar o nome da firma vocês vão perceber que a abraçadeira tem a mangueira e vão ver que ela tem uma seta então a mangueira tem que ficar para frente a mangueira tem que ficar para frente do braço vamos fazer aqui, vamos colocar no braço para mostrar para vocês como é que coloca então quando vocês forem fazer a medição a mangueira deve ficar no centro do braço eu vou puxar aqui a outra parte o velcro e vou colocar aqui a mangueira ficou no centro do braço aí nós temos aqui no aparelho o lado que você conecta a mangueira e o outro lado é lugar de entrar uma fonte de energia se você quiser mas aqui no caso já está com a bateria agora eu vou apertar aqui o pulso o paciente não pode estar com as pernas cruzadas não pode ficar conversando na hora então tem que ficar quietinho vou apertar aqui ele vai analisar e vai começar a medição ele vai encher a braçadeira certo? se você deixar a braçadeira um pouco frouxa não tem problema que ele compensa na quantidade de ar ele vai dar 20 bips fazendo a medição deu menos bips normalmente é 20 bips olha aqui a pressão 9 por 7 a pressão está baixa batimentos cardíacos 76 então você considera por exemplo a primeira 9 por 7 ok? então é aí sim que faz a medição da pressão com o aparelho eletrônico então não pode se você tiver que medir de novo tem que esperar pelo menos uma hora mais ou menos para você fazer uma nova medição não pode ficar fazendo medições sequentes ok? então é assim que se faz então é essa a dica para vocês como é que se faz para fazer medição de pressão usando o aparelho eletrônico ok? se inscreva no meu canal dê um like compartilhe a informação muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí